O relé de frequência, ele é importante porque é um dos poucos dispositivos que são capazes de monitorar a relação geração e carga do sistema através da frequência. Se você pretende formar uma micro-rede, ou seja, se desconectar da distribuidora ou caso a distribuidora se desconecte por algum problema, você vai poder manter a sua casa ou sua rede elétrica, sua micro-rede funcionando primeiro se você conseguir equilibrar os níveis de geração e carga. Se você não conseguir, se você tiver mais carga do que geração na sua rede, você vai ter que cortar a carga até chegar no nível da geração que a sua rede pode prover. E o relé de frequência, ele ajuda nesse processo cortando as cargas por estágio, de maneira a garantir que só as cargas que realmente são suficientes para que se tenha o equilíbrio geração e carga possam ser cortadas. E aí